A princípio a gente pensa em falar de uma forma geral, não apenas, não somente, não vamos dizer apenas, mas não somente para a nutrição materno infantil. A gente pensa em falar de uma forma para a vida, porque eu sempre falo isso com os meus alunos, antes da gente fazer sucesso numa carreira, a gente tem que fazer sucesso na nossa vida, por dentro, é alguma coisa que vem de dentro. E aí eu coloco para vocês a primeira pergunta, Andréia, qual é o segredo do sucesso? Todos os dias eu escuto pessoas me perguntando assim, Andréia, mas como você consegue? A pessoa não fala que quer fazer sucesso ou não, não é isso que ela está perguntando, mas como você consegue? E eu falo, consegue o quê? Ah, dá conta disso tudo, como você consegue? E às vezes eu acho que no fundo, no fundo, a pessoa pensa assim, gente, como é que a pessoa consegue fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo ou outro, e conseguir fazer bem alguma coisa? Como que consegue fazer sucesso, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e às vezes a gente se perde tanto? Então, a minha motivação para essa palestra não é uma palestra de cunho científico, com artigos, é uma palestra que eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vivência. E aí vocês vão usando para a vida de vocês aquilo que vocês têm de prático, daquilo que vai tocar no coração de vocês, que com certeza é alguma coisa que é para cada um de vocês. Então, qual é o segredo do sucesso? Bom, eu fui no dicionário, e até ensinando vocês a separar direitinho as sílabas, que eu estou nessa, ensinando o Davi, trouxe para a gente também. Sucesso, resultado positivo após alguma tentativa ou esforço, seja ele profissional, acadêmico ou pessoal. Obtenção de honras, êxito, riqueza. Opa, pode ficar aí, o sucesso pode ser de ter dinheiro. Consequência exitosa, positiva. E tem vários outros conceitos na internet, nos dicionários, no Aurélio, várias questões diferentes sobre sucesso. Bom, será que sucesso é isso? Será que sucesso é isso? Será que são as duas coisas? Sucesso. E aí, quando a gente pensa em sucesso ou fracasso, a gente tem que pensar numa trajetória. Quando eu vejo, quando a maioria das pessoas veem alguém que admira fazendo sucesso, a gente, no fundo, no fundo, acha que o cara saiu daqui. E tipo assim, ó... Não acha? A gente pensa, pô, o cara chegou, como é que ela chegou lá? Pô, foi muito fácil pra ela. Ela já nasceu com uma estrela. Ela já nasceu virada pra lua. Não tem um negócio assim, virada pra lua? Então, na hora vivo, gente. Pra muita gente. Só que a pessoa que faz sucesso, ela conhece a trajetória, como ela realmente é. E a trajetória é assim, ó. Hoje tu tá aqui em cima, amanhã você tá lá embaixo. Hoje tu tá aqui em cima, amanhã você tá lá embaixo. Aí você viu que aquele caminho, você vê que estava tortuoso, não estava dando certo. Aí você dá uma pirueta, soca de novo. Caia de novo, sobe de novo, caia de novo. Até você chegar lá. Que você tem um objetivo. Você tem um objetivo na vida. Então não vai ser a primeira quedinha que vai fazer você ficar lá embaixo, não. Você sobe. Porque o cara que tá achando que vai fazer sucesso assim, ó... Não vai chegar lá nunca. Porque não existe essa caminhada. E acima de tudo, a pessoa que faz sucesso, ou que quer fazer sucesso, ela entende que a jornada pode ser muito mais importante que o destino. A gente só quer chegar lá ou a gente vai viver cada fase dessa jornada, aprender pra subir, mudar de lugar, trocar a estrada, trocar a roupa, trocar o cabelo, fazer qualquer coisa que mude, trocar a postura, trocar a forma de falar com as pessoas, trocar a forma de estudar, porque não tava dando certo. Entenda. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre sucesso. Falhar é ok. Você pode falhar, querido. A gente falha todos os dias. A gente falha. E falhar faz parte do processo. E aí eu fui buscar na internet pessoas que falharam, ou pessoas de muito sucesso, mas que falaram alguma coisa sobre a queda, sobre a falha. E olha aí o que eu vi, é Bels Pips falando, empreendedora e autora do livro A Menina do Vale, um grande sucesso. Eu aprendi mais com as iniciativas que deram errado. Ninguém faz sucesso sem quebrar a cara. Ninguém faz sucesso sem quebrar a cara. O autor do livro do best-seller sobre finanças, Pai Rico e Pai Pobre, diz Os texanos não escondem seus fracassos. São inspirados por eles. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, o fracasso é uma derrota. Bill Gates. Toda empresa precisa ter gente que erra. Que não tenha medo de errar e que aprende com erro. O que a gente está fazendo com os nossos erros que nós cometemos todos os dias? Porque nós erramos. Fatalmente vamos continuar errando. E o que a gente faz? A gente está aprendendo? Será que a gente está aprendendo com esses erros? Como alcançar o sucesso? Como se fosse simples assim. Né, gente? Mas eu vou colocar para vocês aquilo que eu penso sobre sucesso e aquilo que é verdade na minha vida. Porque tudo que eu faço é com muita verdade. Desde o Stories, Bom Dia Vida, Bom Dia Brasil, Bom Dia não sei o quê. Até a hora que eu estou sozinha lá no quarto estudando e ninguém vê, duas três da manhã. É com muita verdade. Eu vou compartilhar um pouquinho dessa verdade com vocês. Primeiro passo. Passo, gente. Só vocês, a internet está aprendendo isso, tá? Inédito para o Brasil e o mundo. Passos para o sucesso e vai Andréa Fritz. Eu vou criar esse livro, Renata. Eu já computo tudo aí, já mando para a editora. Porque nós vamos perder muito. Primeiro passo. Defina o que é sucesso para você. Porque sucesso para você pode não ter nada a ver com o que é sucesso para mim. Então, defina. A primeira coisa que você precisa fazer é definir o que é sucesso na sua vida. Defina o que é sucesso para você. O que mais te importa na vida? Onde você quer chegar? Depois que você definir, claramente, direciona o seu foco e motivação para alcançar o que você definiu. Então, sucesso para mim é chegar no lugar tal. Eu tenho 16 anos de carreira na área materna infantil, como enfermeira e depois na nutrição materna infantil. E desde que eu comecei a minha carreira na nutrição materna infantil, há seis anos atrás, não tem muito tempo. Eu tinha estabelecido na minha mente certa, de forma muito correta, aquilo que eu queria. E o que eu quero. Porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. E eu coloquei isso como meta na minha vida. Esse ano eu vou fazer isso, isso e aquilo, para chegar mais perto do meu objetivo. No ano que vem eu vou fazer isso. E a cada ano eu vou renovando. Então, isso passa, eu já dei esse aqui, eu vi que o caminho era esse. Então, eu vou trocar e vou mudar, vou fazer um ajuste aqui. E a cada ano, tudo o que eu faço, eu falo isso para os meus alunos de pós sempre. Tudo o que eu faço é estritamente planejado. Tudo. Se eu sair com uma amiga para tomar um café, aquilo estava planejado para mim. Aquilo não me afastou de onde eu quero chegar. Porque se me afasta de onde eu quero chegar, eu não vou. Eu recebo muitos convites, graças a Deus, por esse trabalho. E convites para Andréia, olha, a gente quer que você participe do nosso evento. A gente tem um evento na região tal do país. E a gente queria sua presença lá. Nós vamos te dar um hotel, passagem, para você passar tantos dias com a gente. Eu pego aquele convitezinho, olho, olho, olho. Penso, será que isso aqui tem a vida onde eu quero chegar? Não, será que eu vou? Será que eu não vou? Consulta a minha equipe. Porque ninguém faz sucesso sozinho. E a gente pensa junto. E se eu chegar à conclusão que aquilo não tem a ver com o meu objetivo, eu não vou. E eu falo, olha, eu te agradeço muito, seria incrível. Eu sei que eu quero ser maravilhoso, mas eu não vou. Não vou poder ir. Ah, mas por quê? Mas se você quer um cachê, então a gente vai te pagar. Não, não faz parte do meu plano. Eu não vou. Isso não é presunção, não é pretensão, não é nada. É porque eu tenho um plano maior. E se eu ficar fazendo tudo o que me desvia desse plano, eu não vou chegar lá nunca. E às vezes faz parte, para eu chegar nesse plano, passar um final de semana com os meus filhos. E eu preciso disso. Porque eu não posso ganhar o mundo todo e perder a minha casa. E eu preciso cuidar dos meus. E isso faz parte do meu plano, com certeza. Eu não vou chegar num lugar de sucesso se eu perder os meus filhos. Se eu não viro eles crescendo. Então não vão. Se você não tiver em mente para onde você vai, vão surgir os convites, você vai se perder todinho. Mas o convite para um chá de panela vai te atrapalhar. Porque era aquela noite que você ia ter uma inspiração para escrever aquele capítulo fenomenal do seu livro. Então tenha em mente onde você quer chegar.